Rosa de gratidão, presente que cada um dos fiéis trouxe pra Nossa Senhora Aparecida, com a simplicidade de uma criança. Essa daqui eu vou dar pra Nossa Senhora. Por quê? Porque eu amo ela e tenho uma santinha e eu guardo ela lá no meu quarto e fico orando por ela. Ela significa um amor muito, muito... é um amor do mundo pra mim. Fotos e mais fotos diante da imagem da Padroeira do Brasil. Oito metros de altura e de muitas bênçãos pros fiéis. 2.500 pedaços de bolo. O diferencial não é o recheio de goiabada, mas sim as medalhinhas de Nossa Senhora que abençoam o doce. A Maria de Lourdes já garantiu três pedaços. A todos os meus amigos que estão devoltos da Nossa Senhora Aparecida. Vai abençoar todo mundo ainda encher a barriga? Ainda encher a barriga. Nem todo mundo consegue se deslocar até a cidade de Aparecida nesse dia tão especial. Mas isso não abala a fé dos devotos. Aqui no Ipiranga, em São Paulo, por exemplo, cerca de 25 mil fiéis celebram o Dia da Padroeira do Brasil. E olha, desde as 5 horas da manhã a igreja está assim, lotada. Missas e mais missas. Nem sobra espaço porque é muita gente. Devotos que pela fé se unem aos devotos de todos os cantos do país. Para um encontro verdadeiro com a Mãe de Jesus. O nosso povo é muito grato à Virgem de Aparecida. E ela sempre nos leva a Cristo. A devoção mariana é uma devoção cristológica. A Maria nos aponta para Cristo. O Evangelho de hoje, a Bodas de Caná, fala isso. Fazei tudo o que Ele vos disser. Os fiéis agradecem e clamam por paz. Pedro Málaga, para a Rede Vida de televisão.